Oi pessoal, tudo bem? O Ernst Goethe esteve aqui em Portugal, agora nesse início de fevereiro, para começar a implantação de um sistema que vai ser complexo e biodiverso. Ele vai ser composto por várias espécies frutíferas e também algumas espécies de ciclo mais curto. Nesse momento, o foco principal foi o plantio do consórcio que vai compor a linha das árvores. Mais tarde, quando esquentar um pouquinho mais, vai ser feito o plantio na entrelinha das árvores, com foco principal em pimenta picante e também algumas outras espécies que vão ajudar a ocupar o espaço e nutrir todo o sistema. A iniciativa é da Mendes Gonçalves, conhecida pela marca Paladín, uma empresa que tem uma lista imensa de produtos e consegue absorver a grande variedade de espécies que vai ser plantada aqui. Um dos destaques do desenho desse plantio, e que é uma dúvida muito comum para plantios comerciais, é que os extratos das árvores foram distribuídos em linhas diferentes. Enquanto algumas linhas concentram os extratos baixo e alto, as outras recebem os extratos médio e emergente, e isso facilita o manejo e a colheita. Portanto, aqui o objetivo principal é partir de uma área cujo histórico recente é de monocultivo de grãos e transformar esse pedaço de terra semi-urbano em um plantio biodiverso, estratificado e que garanta colheitas sucessivas desde os primeiros ciclos. Nós tentamos aqui nessa área, que até agora foi uma área de cultivos anuais, decidimos fazer um plantio complexo de fruteiras, seja uma agrofloresta com peso, em frutas do clima temperado até subtropical, porque é bem Portugal, esse centro de Portugal que aceita todas essas frutas, e nós temos feito ela para ficar estratificado. Aqui temos consorciado o auto, seria a Maciero, e baixo que é Romanzeiro, depois vem Romanzeiro de novo, depois Maciero, ou seja, alternando, cada três metros um diferente. Depois no meio deles ainda temos para tempo mais curto, ou seja, no meio tempo, nos primeiros anos, temos aqui junto com Maciero tem uma Amora de Espino, com um metro depois novamente Amora de Espino, e aqui novamente Amora de Espino. Por isso ser o extrato baixo, então não recebeu Amora de Espino, mas depois normalmente Amora de Espino, Amora de Espino, e assim vai de canto a canto. Tá, no meio deles, assim para ajudar nos primeiros anos, nós plantamos ainda Amora de Espino, ou seja, Amora para Bicho de Sede, que é esta aqui, cada metro no campo todo tem, a cada metro, uma estaquinha dela, aqui tem outra, aqui tem outra, e assim vai de canto a canto tem ela. Isso é o primeiro tempo para ajudar. Agora, vamos olhar para as árvores do próximo módulo, que tem os emergentes e os médios juntos. Aqui temos a ameixa, plantado junto. Eles são relativamente juntos. A ameixa aceita muito bem plantar em cercas. Pode-se usar ela para fazer cerca, plantar como cerca vivo. Pode plantar até cada metro, uma também. Decidimos agora para cada dois metros. Esta aqui, nós plantamos o chopo no meio, para ficar como emergente deste sistema. E depois, voltando, naquele caso lá, naquela fila, temos o modelo em vez da macieira. Nós plantamos lá o freixo, que é extrato alto, junto com o extrato alto, também essa aqui recebeu a maçã, mas aí é o freixo. E o freixo como tutor vivo das videiras. Tem cada vez duas videiras, ambos lados, uma. Só 20 centímetros, 25 centímetros de cada lado, uma. E depois tem aqueles que nos protegemos. Agora, que ainda estamos no meio do inverno, então vai dar geado. E esta noite é bem possível que dá, que é sol e é relativamente fresco agora já. E é seco, então é bem possível que dá geado. Então, nós protegemos os citrinos que plantamos no meio lá. Tem a cada quatro metros, você vê que tem uma proteção lá, que é com o citrino. No caso, é limão que plantamos. Ali dentro, plantamos ainda, por enquanto, porque o freixo ser uma árvore que não cresce tão rápido quanto a videira, aí optamos para plantar junto um jopo, que não é previsto para deixar para todo o tempo. Ele só, no início, nos primeiros dois, três anos, até que o freixo cumpra aquela função, é o jopo. E também, ele é bom de pode, então ele vai ser um elemento para passar informação de novo crescimento para todos os outros. E, naquele caso, ainda no meio, plantamos ambos lados do citrino, assim, uns 30, 40 centímetros plantado o mirtilo. Tá, e depois, agora vamos voltar para esse nosso caso aqui. Nós plantamos aqui a mesma coisa, e lá fizemos também. A cada metro tem uma amora, uma amora negra, ou seja, tem uma amora negra, para alegrar o sistema, é para ter alguém que cresce bem no início. Agora, voltando para o começo, vem agora, esses são os elementos arbóreos. Aqui agora temos, depois, as herbáceas no meio. Nós plantamos, na linha do centro, a cada 25 centímetros, um morango. Aqui o morango, aqui o morango, morango. E depois, no meio do morango, nós plantamos ainda uma cebola. Se eu tivesse tido o material de alho, e outro tempo, seja no outono, feito no outono, teria plantado alho. Mas agora não é mais para plantar alho nesse momento, então optei para cebola. E depois, ambos lados, dessa verdura aqui no meio, nós plantamos ainda, aqui nessa parte que está um pouco mais preto, nós plantamos de semente, foi rabaneta ou rúcula, seja um ou outro. Ambos lados, aqui uma fila, como uma verdura, seja algo que cresce rápido, cobrimos com matéria orgânica, e aqui fora, aqui, e ambos lados, esse como limitante do sistema, nós plantamos batatinha. A batatinha, ela só foi posta em cima da terra, com uma mãozinha de composto. Aqui, a cada, e você vê que não enterrei ela, só firmei ela, e depois matéria orgânica por cima. Aqui a mesma coisa, de novo, a cada 30, de 35 centímetros, uma batatinha, para ter batata. Então, nós vamos ter, primeiro, daqui a dois meses, vamos colher a rúcula, e entretanto, esse do meio, também se estabeleceu, e para fim de abril, início de maio, morango já começa, já tem os frutinhos, e ela começa a fazer um pastozinho, e entretanto, a batatinha, também nesse lado, ela vai fazer uma proteção, para esse canteiro, e plantamos bem, para o lateral, a batatinha vai ocupar esse espaço, e aquele, a outra batatinha, aquele espaço, então esse do meio, vai ficar depois, para o morango, e a cebola, no verão, depois sai. E nesta aqui, já fizemos diferente. Ela tem o mesmo arranjo, de cebola, e de morango no meio, só que uma diferença, sim, aqui temos, aqui temos também verduras, e plantamos acelga, plantamos os rabaneta, ou rúcula, um ou outro, e plantamos, seja uma fila de acelga, rabaneta, rabaneta, rúcula, ou uma fila de cenoura, aqui no meio. O quinsai primeiro, nós plantamos junto, ao tal de cebola, o morango, ela vai se estender, então, para não ficar trabalhado, por uma verdura, que fique mais tempo, plantamos aquele pouco mais longe. Isso foi plantado, com uma maquininha, nós colocamos, em cima do, do canterrinho, um pouquinho composto, enterramos um pouquinho, depois plantamos com uma máquina, foi um trabalho rápido, e aqui não colocamos, batatinha, senor, aqui a verdura, um, dois, três, verdura, e ao outro lado, a mesma coisa, só que a gente também fez, uma limitação, com matéria orgânica, ambos lados, você vê aqui, o madeiro triturado, não muito mais alto, mas é um pouquinho mais alto, e depois ainda, o capim, ou seja, o mato, que não foi plantado, senão é o que deu de ervas, de vegetação do inverno, foi cortado, e essa arrumamos aqui, para fazer, igualmente naquela, um canteiro protegido do vento, o vento não secar, e o côncavo, para o meio, cada vez o côncavo para o meio, que é um meio, para recolher, energia, ou seja, para colher energia, e também água, no sistema. Esses outros, vão receber também, verduras, igualmente a esta, ou seja, provavelmente vamos fazer repetição, com aquelas verduras, porque aqui, decidimos, deter o, se a gente faz o cálculo, quanto que a gente vai precisar, na cozinha. Aqui no meio, agora, em outra coisa, no meio, nós vamos cortar depois, essa mato, e depois preparar, para plantar pimenta picante, vão ser plantadas duas filas duplas, de pimenta picante, aqui no caminho, depois uma fila dupla, 40 centímetros, uma para o outro, e 40 centímetros, em quinquenço, seja em um triângulo, ou a pimenta, depois 80 centímetros no meio, e depois novamente, uma fila dupla, de pimenta picante, de canto a canto. Esta agora, vai ser plantada, já que ela é exigente, enquanto nutrientes, enquanto solo, adubo, ela vai receber composto, bastante composto, então, a gente planta, aproveitando daquilo, e também, como extrato baixo, que ela, como planta, ele é extrato, médio, alto, então, ela recebe o gengibre, que é extrato baixo, por baixo, cada verso, de pimenta, vai receber um gengibre, para crescer junto, se bem, no mesmo verso dela, vai ter um gengibre, só para ter uma placazinha, depois, no outono, ainda, de gengibre, para cada verso, e em todos os persos, vamos plantar também, retama, como futuramente, vai ser o caminho, então, vai retama aqui dentro, aqui, vamos plantar ainda, pisácio, dentisco, e outros arbustivos, assim como, rosmarim, e outros arbustivos dentro, para futuramente, ter uma vegetação, arbustivo, perrena, como extrato, rastreiro, baixo rastreiro, no meio das árvores, ou seja, uma vez, o sistema adulto. Ainda, outra coisa, nesses lugares, onde tem, debaixo, onde tem a mora preta, daqui a uns anos, até uns 4, 5 anos, o sistema, estabelecido, não vai ter mais, condições, luz suficientes, para a mora de espino, que escolhemos, por um genótipo, que não enrama, seja, que é mais arbustivo, ela vai ser, substituída, por groselha. todos esses canteiros das árvores, eles foram preparados com a nossa rotativa com subsolador integrado, produzido na Suíça pelo Renostec, que foi testado em Berlim, em outros lugares também, e se mostrou aqui também como muito útil e muito elegante. Tchau, 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 Tchau,